Bom da reprise, repertório novo hein Paguei, chorei, foi copo descartável que você, todo jogo fora Paguei, chorei, vê se some da minha vida, não te quero E vai, 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 vai embora nego Salão daque da Brasil, alô Marlon Pipe Por toda minha vida eu me dediquei, quebrei a minha cara, chorei, chorei Caí na sua lábia de sedutor, peri o meu coração, me fez escravar do amor Por toda minha vida eu me dediquei, quebrei a minha cara, chorei, chorei Caí na sua lábia de sedutor, peri o meu coração, me fez escravar do amor Mas o mundo dá volta, tudo pode acontecer, um dia na minha porta você vai bater Sem essa de consolo pra fugir da solidão, deixa a felicidade escapar de suas mãos E paguei, chorei, foi copo descartável que você, todo jogo fora Paguei, chorei, vê se some da minha vida, não te quero E vai embora Paguei, chorei, foi copo descartável que você, todo jogo fora Paguei, chorei, vê se some da minha vida, não te quero Por toda minha vida eu me dediquei, quebrei a minha cara, chorei, chorei Caí na sua lábia de sedutor, peri o meu coração Por toda minha vida eu me dediquei, quebrei a minha cara, chorei, chorei Caí na sua lábia de sedutor, peri o meu coração, me fez escravar do meu swing O mundo dá volta, tudo pode acontecer, um dia na minha porta você vai bater Sem essa de consolo pra fugir da solidão, deixa a felicidade escapar de suas mãos E paguei, chorei, foi copo descartável que você, todo jogo fora Paguei, chorei, vê se some da minha vida, não te quero, vai embora Paguei, chorei, foi copo descartável que você, todo jogo fora Paguei, chorei, vê se some da minha vida, não te quero, vai embora Vai, 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 vem, 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 vem Venha no swing, bom, venha no swing, bom Exercício pra galera Repertório novo Juntos mais,test-anwaldo Juntos mais, tensão-elo Juntos mais, te vi甚麼, eu pensei em Jesus Juntos mais, tensão-elo Juntos mais, tensão-elo Juntos mais, tensão